A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para adorarmos o nome do Senhor, simplesmente adorá-lo. Muitas vezes a gente complica as coisas, né? É certo que o culto deve ter ordem, é certo que nós nos preparamos para o culto, organizamos a liturgia do culto, mas às vezes a gente complica um pouquinho as coisas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Que deve ser simples, que deve ser verdadeiro, que deve ser genuíno. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, a minha gratidão primeiramente a Ele. Minha gratidão também ao nosso pastor, que generosamente tem confiado esse espaço e a responsabilidade de pregar a palavra num culto como esse, não só a mim, mas como aos seus companheiros. Então, a minha gratidão também ao nosso pastor. Desde que o nosso pastor me informou de que eu teria essa oportunidade de ministrar essa noite, desde aquele dia já passei a buscar de Deus uma palavra, o pastor Edmilson orando aqui, diz que aquele que ministraria a palavra falaria aquilo que Deus falou ao seu coração. Então, é isso que eu pretendo falar com você essa noite. Eu penso que a maioria dos pais, ou melhor, existem algumas brincadeiras que os pais estabelecem com os seus filhos, que são comuns, me parece que, se não em todos, na maioria dos lares. Algumas brincadeiras as mães não gostam muito. Principalmente quando o filho homem começa a chorar porque não aguenta a brincadeira do pai. E aí a mãe vem e dá bronca nos dois. Existem algumas brincadeiras que nós fazemos com os nossos filhos quando pequenos, que, como eu disse, são comuns. Uma delas é quando você pede para o seu filho se jogar para você pegá-lo. Você coloca ele em cima de um móvel e fala, pula, filho. Ou você está dentro da água, numa piscina, ele está do lado de fora, querendo pular na água, querendo brincar com você, e você está lá dentro, pula. Eu tenho a impressão que você já fez isso, ou penso que você já fez isso com o teu filho, eu já fiz isso. O resultado desse sentido, dessa brincadeira, ele pode variar de acordo com alguns fatores. A idade do filho, talvez é bebezinho demais para entrar nessa brincadeira. Pode ser que ele tenha medo de altura, medo de água e não vai entrar na tua conversa. Pode ser que, desde pequeno, ele seja aventureiro, seja corajoso, e, no primeiro incentivo, na primeira palavra tua, ele já vai atender o teu pedido. E pode ser também que ele atenda o teu pedido pelo nível de confiança que ele tem em você. Afinal de contas, ele sabe que quem está pedindo isso para ele é o pai dele. E, então, quando isso acontece, ainda que exista uma certa hesitação da criança, aquela risada de nervoso, já percebeu isso na criança? Ela está prestes a pular na água, ela está prestes a se jogar no teu colo, e ela está rindo, mas não é de alegria, é de nervoso. O que será que vai acontecer se eu atender o pedido do meu pai? E você faz esse pedido para ele, para que ele atenda aquilo que você está propondo, não oferecendo alguma coisa em troca, porque aí não é justo. Não é pula, filho, porque eu te dou um doce, pula, filho, porque eu te dou uma bola, pula, porque eu te dou uma bicicleta, não, pula, simplesmente porque eu estou pedindo para você pular. Então, quando ele atende o seu pedido, quando ele pula, existe uma grande alegria de ambas as partes. A alegria do pai, porque acabou de estabelecer uma relação de confiança com o filho. Ele conseguiu provar para o filho que o filho pode confiar nele. Ele conseguiu provar para o filho que, quando ele pede, não é para fazer nenhum mal. Ele também está feliz porque ele não falhou na missão. Já imaginou? Quando é dentro da água, você ainda pega a criança lá do fundo, ela bebeu dois, três goles de água, mas, quando é de uma altura, e o que ele tem como fim da jornada é o chão, você se alegra porque ele não escapou das suas mãos. Então, o pai se alegra porque a relação de confiança foi estabelecida. O filho, por outro lado, se alegra porque o que era nervosismo passou a ser uma grande diversão. O que era hesitação, o que era incerteza de que se o pai ia ou não o segurasse, torna certeza. Oh, meu pai consegue. E aquela brincadeira, irmãos, aquele convite se torna uma jornada exaustiva, porque aí não tem mais parada. Eu me lembro do Rafael, a gente no mar, eu escolhia uma certa profundidade, segura para mim e para ele, tanto com relação aos perigos do mar, quanto da brincadeira que a gente estava fazendo. Pequenininho, ainda levinho. E eu jogava ele para o alto, mais alto que eu podia. E quando eu olhava para o rosto dele, assim, lá no alto, era aquela alegria que ia, aquele sorriso de orelha, orelha só esperando cair na água. E daqui a pouco ele vinha de novo, e vinha de novo, e vinha de novo, e eu tinha que pedir para ele parar. Porque ele passou a confiar em mim. Aquilo se tornou uma grande diversão. Era só alegria, como muitos dizem, não é? Tanto para mim, quanto para ele. O pai feliz, e o filho feliz, porque a relação de confiança foi estabelecida. Dito isso, eu peço que você abra a sua Bíblia, no livro de Provérbios, de número 16. Provérbios 16. Versículo 20. Apenas a segunda parte. Um versículo de só duas linhas, e eu quero ler a segunda linha com você. Diz assim, o que confia no Senhor, esse é feliz. Amém? E então, eu quero te fazer uma pergunta. Você é feliz? E muito provavelmente, essa tua resposta é porque você afirma que você confia no Senhor. não é só porque você está alegre hoje. Não é só porque você recebeu a promoção, não sei se hoje é dia de pagamento, não sei se é porque o final de semana está se aproximando, trocou de carro, ganhou um sapato, uma bolsa nova, não. De acordo, ou a luz do texto, muito provavelmente, a tua resposta foi porque você confia no Senhor. E a segunda pergunta que eu te faço essa noite é, se você não deu esse glória a Deus, esse amém, esse aleluia, esse eu sou, eu te pergunto, você quer ser feliz? Você deseja ser feliz? E me parece que essa resposta é óbvia. Eu me arrisco dizer que aqui, 100% de todos os que estão aqui, tem esse desejo no coração. Eu sim desejo ser feliz. E aí eu volto a pergunta, ao primeiro grupo, que logo lá no começo já deu um glória a Deus e aleluia. Se você diz, eu sou feliz porque eu confio em Deus, eu te faço uma segunda pergunta. Você realmente confia em Deus? Será que de fato você confia em Deus? Porque é uma resposta que também parece ser óbvia. Mas a gente precisa primeiro analisar algumas coisas para ver se realmente a gente confia em Deus. O texto diz que aquele que confia, ou o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, logo eu concluo que existem duas classes de pessoas. Os que confiam, e os que não confiam em Deus. Os que confiam, a Bíblia diz que este é feliz. Os que não confiam, a gente já pode concluir qual que é o seu estado de espírito, como caminha nessa vida, se é feliz ou se não é. E outra coisa que nós concluímos aqui é que não há terceira via. Não pode haver aqueles que confiam em Deus mais ou menos. Confio em Deus até certo ponto. Confio em Deus dependendo da circunstância. Confio em Deus desde que não mexa com a minha família, não mexa com algo que é precioso. assim como no nosso exemplo, no início da minha fala, um pai não decepcionou o seu filho, você já teve experiências em que você confiou em Deus e não foi decepcionado? Porque todo aquele que confia em Deus nunca é decepcionado. Será que, nesse exemplo que eu dei, pode haver alguma falha por parte do pai, de maneira que a confiança do filho nele, fique de alguma maneira prejudicada, abalada? Certamente que sim. Eu acabei de dizer a você que o pai fica feliz, porque não falhou na missão dele, e incentivar o seu filho a pular no seu colo, nos seus braços. Mas ele é falho. Pode ser que o filho esteja pesadinho demais. Pode ser que ele desatento deixe o filho escorregar pelas mãos, e o filho se machucar. Pode ser porque o filho não confia tanto assim no pai. Então, essa relação de confiança pode estar um pouquinho prejudicada, arranhada, abalada. E aí, então, a relação de confiança pode ser prejudicada por ambas as partes. Pelo pai, pelo filho ou por ambos. Mas no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, e ao teu relacionamento com Deus, a confiança só pode ser prejudicada por uma das partes. Porque Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai falhar na sua missão. Você nunca vai escapar pelos vãos das mãos de Deus. Nunca vai faltar força nas mãos e no braço de Deus para te sustentar. Se ele lhe propõe alguma coisa, é porque do outro lado há um Deus infalível. Um Deus todo poderoso, que garante a você, que se você topar o desafio, se você topar confiar nele, da parte dele, você não vai se decepcionar. Assim como numa relação conjugal, quando essa relação é abalada, ou até mesmo termina por uma questão de infidelidade, a culpa pode ser de um dos lados deste relacionamento, ou de ambos os lados. Então um casamento que termina, um relacionamento que termina por causa de infidelidade, em algumas situações, a culpa pode estar nos dois lados. Mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, quando o relacionamento com Ele é abalado por causa de infidelidade, essa infidelidade só pode partir de um lado, porque o nosso Deus permanece fiel. Ele cumpre a sua palavra. Tudo o que o Senhor disse ao nosso respeito, Ele sustenta. Então, esse tipo de relacionamento nosso com Deus, só pode ficar abalado no que diz respeito à confiança, à fidelidade, por culpa nossa. Nunca dele. Então nós seguimos conversando a respeito de confiar em Deus, e assim como esta criança que no momento hesita, fica nervosa, não quer pular no braço do pai, mas logo depois que ele vê que pode, ele não quer parar mais, assim é a nossa relação com Deus, na primeira experiência que nós temos, quando Ele não nos decepciona no que diz respeito à confiança. Parece que essa confiança que nós experimentamos, num primeiro momento, nunca mais vai diminuir de intensidade. Em todas as circunstâncias da vida, nós vamos confiar em Deus. Em todo momento, independentemente daquilo que nós estamos vivenciando, no momento da nossa vida, nós vamos confiar em Deus, porque afinal de contas, me permita dizer, essa brincadeira de confiar em Deus, me entenda, é boa demais, é até divertido, o perigo nos ronda, e nós estamos confiando em Deus. Rafael assistia um desenho, que eu nem sei o nome, o personagem dizia, eu rio na cara do perigo. Você ri na cara do perigo, porque você confia em Deus, plenamente. Essa confiança, se torna, até mesmo uma brincadeira. Você quer falar para as pessoas, olha, eu vivi a experiência de confiar em Deus, e Ele não me decepcionou, confia também. Olha, essa situação que você está vivendo, eu vivi igualzinha, sabe qual foi a receita? Eu confiei em Deus, e no momento oportuno, Ele veio com o escape, Ele veio com a providência, Ele veio com a vitória, então com você, não vai ser diferente, você só precisa confiar em Deus. Mas muitos encheram o peito, ou enchem o peito, e dizem assim, eu confio em Deus, e eu disse a você, será que confia mesmo? Porque, ainda que nós não falamos, Deus, eu não confio no Senhor, o simples fato de não entregar, o simples fato de não depositar, nas mãos do Senhor, a nossa vida, os nossos caminhos, tudo que diz respeito a nossa vida, a nossa família, o que nós estamos vivendo, é lícito, é certo concluir, de que eu não confio nele, quer outra prova, de que as vezes nós não confiamos em Deus, nós temos alguns jargões, os crentes, e você diz assim, Deus, eu entrego nas tuas mãos, estou entregando meu filho, meu casamento, minha saúde, meu trabalho, minhas finanças, entrego nas tuas mãos, mas você não aguenta muito, porque Deus não trabalha igual a gente, o tempo dele não é igual o nosso, a maneira dele agir não é igual a nós, a maneira como ele faz, não é necessariamente a maneira que nós gostaríamos que ele fizesse, então nós não aguentamos, e o que fazemos? Vamos lá na mão dele e, pegamos de volta, você está dizendo, Deus, olha, eu confio, mas acho que nesse caso é melhor eu fazer, eu acho que nesse caso é melhor eu fazer do meu jeito, eu acho que nesse caso eu fazer no meu tempo, e então eu concluo que, esta pessoa não está confiando em Deus, uma terceira hipótese, é aquele que confia, entrega, não pega de volta, mas não descansa, ele deposita nas mãos do Senhor, ele não vai lá pegar de volta, mas ele não descansa, ele vive preocupado, ele vive pensando, se Deus está fazendo, se não está fazendo, quanto vai fazer, de que maneira vai fazer, ele não descansa, naquele em quem ele diz que confia, então nesse caso eu também posso concluir, que esta pessoa não confia em Deus, diz que confia, mas na verdade não confia, a confiança em Deus irmãos, ela precisa ser genuína, a confiança em Deus precisa ser plena, a confiança em Deus tem que ir, até o fim, não é até o momento que você não suporta mais, até o momento que você não aguenta mais, até o momento que aparentemente nada muda, muito pelo contrário, só piora, mas você precisa continuar confiando, que Deus está no controle da tua vida, de todas as situações que te envolvem, que dizem respeito a tua família, Ele permanece no controle de tudo, porque afinal de contas, você disse que confia, e o texto que nós lemos, diz que o que confia no Senhor, este é feliz, e porquê Ele é feliz? E eu pensando e buscando na Bíblia, algumas passagens, pessoas que confiaram em Deus, eu comecei a ver, que essas pessoas realmente eram felizes, não digo que a vida dele, dessas pessoas não havia problemas, que eles não passavam por circunstâncias difíceis, assim como todos nós, não é o fato de você aceitar Jesus, de receber a Cristo como seu Salvador, de entregar a sua vida para que Ele seja Senhor, que você não vai passar por aperto, por dificuldade, mas confiar no Senhor, nos faz pessoas felizes, é feliz aquele que como Abraão, sem ter nenhuma coisa palpável, do plano de Deus para a sua vida, diz assim, olha, você vai para um lugar, que eu ainda vou te mostrar, ele por confiar em Deus, pega suas coisas, e segue a ordem do Senhor, alguém que é feliz, mesmo num pedido extremo, do seu Deus, do seu Criador, e disse assim, vai lá sacrificar a promessa, essa mesmo que está aí do teu lado, que você tanto ama, eu te dou o endereço, e você só vai, é feliz este homem, que confia no Deus, neste grau, de ir em paz, na certeza de que, o Deus que fez, o Deus que prometeu, de algum jeito, vai fazer com que a promessa, permaneça viva, este homem é feliz, e se eu e você andarmos, neste grau de confiança, certamente, nós seremos felizes, é feliz um homem, assim como Eliseu, que estava lá, na sua atividade rotineira, mas de repente, recebe a visita, do homem de Deus, e diz, olha, nem disse, com um gesto, ele lançou a capa, e Eliseu logo entendeu, que era um chamado de Deus, para ele, e ele sem hesitação, se despediu dos pais, e destruiu, queimou, o seu objeto de trabalho, o seu ganha-pão, o que eu leio disso, entre outras coisas, é alguém que não considerava, recuar, que não considerava, considerava, voltar atrás, daquilo que ele fazia, assim como Bartimeu, quando, clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e assim, quando Jesus, chama ele, para vir para perto, ele lança de si, a sua capa, e vai em direção a Jesus, na certeza, na convicção, de que a partir do momento, que ele encontrou, com o mestre, a sua vida, nunca mais, seria a mesma, feliz, é aquele, que confia no Senhor, a ponto, de dar um passo, em sua direção, não, nunca mais, voltar, para a sua velha vida, e viver o novo, de Jesus, para ele, esse homem, é feliz, ele confia, no Senhor, feliz, é um homem, como Pedro, que deixou de lado, o seu conhecimento, da pesca, que deixou de lado, a sua vivência, no mar, que deixou de lado, as técnicas, de pescaria, e confiando, numa palavra, ele diz, sobre esta palavra, eu vou lançar as redes, e que felicidade, que pesca, que pesca, este homem, é feliz, porque ele confia, em Deus, e na direção, que Deus der, para ele, ele vai, sem pestanejar, deixa de lado, todo, o seu conhecimento, a sua técnica, ele confia, numa só palavra, que vem, da boca de Deus, para a sua vida, mesmo que seja, contrário, toda a sua experiência, de vida, feliz, é o povo, o homem, que cercado, não vê, nenhuma possibilidade, de melhora, muito pelo contrário, só piora, só enxerga a morte, mas diante, da palavra, do homem de Deus, diz, amanhã, na porta da cidade, vai ter comida, a preço justo, para todo mundo, e aqueles, que confiaram, desfrutaram, mas aquele, que não confiou, viu, mas não desfrutou, feliz, é esse homem, que mesmo, você, que está aqui, meu irmão, minha irmã, cercado, por situações, que você, não encontra saída, confie, porque pode ser, que amanhã, Deus faça, maravilhas, na tua vida, na tua casa, na tua família, pode ser, que você, veio para este culto, esta noite, e deixou, na sua casa, uma situação, muito difícil, eu sinto, a graça, de Deus, você saiu, da sua casa, e deixou, uma situação, que você, pensa, que a hora, que chegar lá, só vai estar pior, mas saiba, que se você, confia em Deus, Ele é poderoso, para entrar lá, mudar toda a situação, e surpreender você, Feliz, é um homem, que, tem, experiência, com Deus, e enxerga, além, do que, os nossos olhos, naturais, enxergam, e mesmo, cercado, por um exército, ouvindo, o apelo, daquele, que o servia, diz, olha, o que, que nós, vamos fazer, e ele, cheio de confiança, em Deus, diz, Senhor, abre os olhos, dele, mostra, para ele, porque, que mais, são os que estão, conosco, do que os que estão, com eles, ele, não teme, ele, permanece, tranquilo, porque, ele, sabe, e conhece, o Deus, que ele serve, Feliz, é o homem, que confia em Deus, e fica, até um pouquinho, abusado, como é o caso, de Elias, diz assim, grita mais alto, aí, se, Baal, é Deus, talvez, ele está, meditando, talvez, ele esteja, atendendo alguém, dormindo, quem sabe, viajando, grita mais alto, quem sabe, ele te ouve, mas, depois, confiando no Deus, que ele serve, com experiências, com esse Deus, ele ajeita o altar, faz uma oração, a Deus, e fogo do céu, desce, e consome o holocausto, só tem que tomar cuidado, para não fugir, de Jezabel, não é? Mas, feliz, é esse homem, que confia em Deus, feliz, é o homem, que confia em Deus, porque, ele é como, os montes de Sião, que não se abala, mas, permanece, para sempre, feliz, é o homem, que, ainda que a sua alma, esteja um pouquinho agitada, usando a sua razão, e sabendo que ele pode, confiar em Deus, ele fala com a alma, e fala assim, alma, shhh, porque você está abatida, porque você está se agitando, dentro de mim, espera em Deus, confia em Deus, porque eu, ainda, o louvarei, feliz, é o homem, que confia em Deus, porque ele sabe, que ele vai, concluir a jornada, se você, confia em Deus, meu irmão, e minha irmã, saiba, que se você, não sair do barco, você vai, concluir a jornada, estamos, atravessando ainda, não chegamos, porque um certo dia, Jesus, chegou para os seus discípulos, e disse, passemos, para outra margem, parece que eles, não, ouviram muito bem, e quando, a travessia, está lá, no meio, do mar, a tempestade, se levanta, e eles começam, a ficar apavorados, e então, aquele que é, o Deus criador, de todas as coisas, em cujas mãos, está todo o poder, manda, com que aquela tempestade, se acalme, diz aos seus discípulos, porquê vocês, estão tão tímidos, vocês ainda, não confiam, vocês ainda, não tem fé, o que vocês, sabem, viveram comigo, não é o suficiente, porquê, essa inconstância, porquê, colocar na minha mão, e tirar, porquê, colocar e não descansar, eu disse, passemos, nós vamos passar, eu estou no bar, as maiores decisões, da nossa vida, e os efeitos dela, estão diretamente, relacionados, ao grau de confiança, que nós temos em Deus, eu não estou dizendo, de você confiar em Deus, e Jesus, esse sapato, combina com esse vestido, Jesus, hoje é, depois da ceia, né, a maioria não faz janta, qual é o sabor, da pizza, que eu vou escolher, não é isto, são coisas, cruciais, da tua vida, e os desdobramentos, do que vai acontecer, na tua vida, está diretamente, relacionado, ao grau de confiança, que você tem, em depositar, essas coisas, nas mãos de Deus, mais que isso, pedir que Deus, direcione a sua vida, porque nós não sabemos, o que está ali, dobrando a esquina, nós não sabemos, o minuto seguinte, eu já disse aqui, talvez, algumas vezes, eu aprendi, numa escola dominical, um homem de Deus falando, a minha oração, tanto para mim, quanto para a minha família, é que, as minhas decisões, as minhas escolhas, o que eu, é, quiser para a minha vida, me leve, ainda que eu não saiba, onde é, mas me leve, diretamente, para o centro, da tua vontade, você confia isso, nas mãos de Deus, não que você, não tenha que fazer planos, desejos, traçar metas, objetivos, mas se por alguma razão, que Deus quer para a tua vida, os planos dele, a vontade de Deus para a tua vida, não esteja necessariamente, de acordo com o que você quer, confia, talvez, o que, todos nós queremos, é a prosperidade material, financeira, mas quem sabe, Deus, quer levar alguém, para pregar o evangelho, no deserto, nas florestas, nos vales, nas montanhas, onde certamente, pelo menos, por hora, esse desejo, da prosperidade, do conforto financeiro, não vai acontecer, você confia, mesmo em Deus, você confia, que se você, estiver lá, no centro da vontade dele, você de fato, será feliz, e se você, não estiver, não estiver de acordo, com a vontade dele, confiando na vontade dele, para a tua vida, ainda que a tua conta, esteja, recheada, de zeros, à direita, você não estará, satisfeito, você não será, um homem feliz, é disso, que eu quero falar, com você, porque quando, eu orava, na tarde de ontem, e eu dizia, ao Senhor Deus, eu já entendi, que é confiança, eu já entendi, que, o que a confiança, proporciona, mas, o que o Senhor, quer mesmo, falar com a igreja, e o Espírito de Deus, falou assim, eu quero que eles, confiem em mim, só, eu só quero, que a minha igreja, confie em mim, eu disse, no início aqui, da minha fala, que a gente complica, muito as coisas, e esses exemplos, que eu relatei aqui, tantos outros, que você mesmo, viveu, na sua pele, ou conhece, bem de perto, eles viveram, coisas extraordinárias, da parte de Deus, por simplesmente, confiar, confiar, depositar em Deus, a sua esperança, porque quando nós, confiamos em Deus, é diferente da coragem, você não precisa, de coragem, para confiar em Deus, porque Ele não, te decepciona, não há risco, de você se decepcionar, quando você confia nele, você precisa ter coragem, de confiar em uns ou outros, mas em Deus não, e então, o ato de confiar em Deus, é descansar, já se jogou na cama, depois de um dia exaustivo, você não se joga na cama, pensando que o estrado, do colchão, vai quebrar, e você vai para o chão, que vai ter uma agulha, te espetando, você se joga, e descansa, sabe qual é o nosso esforço, nessa história de confiar em Deus, descansar, descansar, é um contrassenso, se esforçar, para descansar, e essa é a nossa luta, esse é o nosso esforço, a partir do momento, que nós entregamos, nas mãos do Senhor, nós precisamos necessariamente, nós precisamos necessariamente, descansar, todos nós que estamos aqui, talvez, alguém não, então, ouça bem o que eu vou dizer, a decisão mais importante, que eu e você tomamos na nossa vida, no sentido de confiar em Deus, é entregar a nossa vida a Ele, você já entregou a sua vida a Cristo, amém, amém, se você não entregou a sua vida a Cristo, hoje é oportunidade querido, confia nele, eu estou aqui ó, entreguei, entreguei minha vida a Ele, há treze anos, e eu posso atestar, irmão Ismael, que foi a melhor decisão, que eu tomei na minha vida, eu confiei, sem reserva, sem nenhum tipo de resistência, fui a frente, o homem de Deus, orou pela minha vida, e eu sigo com Cristo até hoje, e vou seguir com Ele, até a eternidade, entreguei a minha vida a Ele, confiei nele, o resultado prático, na vida, de quem confia, e de quem não confia no Senhor, é claro, Jeremias, se você, estiver com a sua Bíblia, no capítulo de número 17, a partir do versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne imortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vir o bem, ou vier o bem, pelo contrário, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, e inabitável, bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca, não se perturba, ele descansa, nem deixa de dar fruto, completamente diferente, e alguém vai dizer, maldito homem que confia no homem, e alguém fala assim, é, não é no homem, é no homem, é você confiar em si mesmo, e alguém vem outro e fala assim, não, você não pode confiar em ninguém, ora, se não fosse para confiar em ninguém, Deus não tinha instituído o casamento, como você pode dizer, eu não posso confiar em você, porque a Bíblia diz que eu sou maldito, se eu confiar em você, não quer dizer isto, quer dizer, depositar no outro, no ser humano, a sua esperança, quer dizer, falar para Deus, Deus, eu não preciso do Senhor não, eu confio na força do meu braço, na minha influência, eu confio naquele que pode me socorrer nesse momento, por ora eu não vou precisar do Senhor, quando eu precisar eu chamo, é isso que significa, porque Deus usa pessoas para nos abençoar, sabia disso? quando alguém nos ajuda, quando alguém nos abençoa, saiba que esta pessoa, é um instrumento de Deus, para a tua vida, é alguém que está, nas mãos do Senhor, sendo usado como ferramenta, como instrumento, para abençoar a tua vida, é Deus que está te abençoando, ainda que você deva gratidão, ainda que você reconheça, mas quem de fato está lançando mão, bondade, misericórdia, sobre a minha e sobre a tua vida, é o próprio Deus, então aquele que confia no Senhor, diz a Bíblia, bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança, é o Senhor, pastor Jonas pregou aqui na última quinta-feira, a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da tribulação, nos ensinou, ele dizia aqui que, não é coisa de crente, depois ele vai me puxar a orelha, se eu estiver distorcendo o que ele disse, não é coisa muito de quem está crente, ficar preocupado, nervoso, desesperado, porque deu um vento forte no lugar, porque infelizmente, não gostaríamos disso, mas tem guerra acontecendo, tem mar invadindo areia, invadindo a rua, e alguns estão desesperados, mas aquele que confia no Senhor, é feliz e descansa, porque ele fez uma promessa, que o coração de vocês, não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, confiem em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pode confiar, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei, e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, e vocês conhecem o caminho, para onde eu vou, a pergunta que eu fiz no início, eu faço para você agora, e encerro as minhas palavras, você confia em Deus? você é feliz por confiar em Deus? ou será que você chega a conclusão, que não está confiando tanto assim? eu penso que Deus, já nos deu provas suficientes, para que a nossa confiança nele, seja genuína, seja inegociável, confie em Deus, e seja feliz, amém. Amém.